O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, está no seu terceiro mandato de presidente. Ontem foi publicada uma pesquisa Quest no jornal O Globo que Lula está com 60% de aprovação popular e 25 pontos contra a administração petista. Na política, ou é, ou deixa de é.